E aqui pessoal, é o parque das águas das crianças, né? Tipo um parque aquático. Bem legal. As crianças ficam doidas aí. Tem um tubo água lá em cima. Passa por fora do navio. Passa por fora do navio. O acerto é lá em cima do tubo água. Tudo bem explicado. Vai. O tubo água, ele vai lá, passa lá embaixo e vem. Aí tem uma parte aqui que é transparente para as pessoas, dá meio que a sensação que vai cair dentro d'água, porque passa por fora do navio, tá vendo? Beleza, Miguel? Tá frio? Um pouquinho. Tá bom. Vai, vai, quer o El. Yeah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.